Olá meninas, eu estou fazendo uma touca, já comecei aqui, agora estou fazendo com a linha Anne, hoje estou fazendo com a lã, mas quem quiser pode estar fazendo com a linha com a lã. E aqui eu vou fazer a carreira toda. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL